O diretor artístico do teatro Bolshoi, o bailarino Sergei Filan, foi hospitalizado com graves queimaduras no rosto e nos olhos. Um desconhecido atacou o coreógrafo com ácido na quinta-feira à noite, na entrada do edifício onde mora, no centro de Moscou. Os médicos russos disseram que só vão se pronunciar sobre os danos causados à visão do artista em duas semanas. A polícia abriu uma investigação por lesões intencionais e afirmou que trabalha com a suspeita de uma motivação profissional. A porta-voz do teatro, uma amiga próxima ao bailarino, enfatizou que Filan estava recebendo ameaças desde o momento em que foi nomeado diretor artístico do Bolshoi. Recentemente, desconhecidos furaram os pneus do carro do coreógrafo. O correio eletrônico e o perfil no Facebook do bailarino foram hackeados. Filan, de 42 anos, começou a dançar no Bolshoi em 1998, foi diretor artístico de outros teatros e em março de 2011 assumiu o cargo no mais famoso teatro russo.